Hoje eu vou mostrar pra vocês o inventário de uma colecionadora de skins aqui no CSGO que tem milhões em skins, tá? Eu não tô falando brincadeira, né? Tipo, realmente ela tem milhões de reais em skins de CSGO, porém tem uma curiosidade sobre esse inventário que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Então assiste até o final e vamos que vamos, porque esse vídeo aqui tá insano. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Eu sou o Lugui e aqui no meu canal do YouTube eu posto diversos vídeos jogando CSGO e também falando sobre skins, inventários de colecionadores aí que realmente estão fazendo um sucesso na comunidade. Esses dias atrás eu postei um vídeo aí do HK, AHK né, mais fácil falar assim. E o HK é um colecionador de skins que apareceu recentemente aí na cena e ele tem diversas skins raríssimas. Se você não viu esse vídeo aí que eu tô falando, assiste depois de terminar esse daqui. E acontece o seguinte, o HK tem alguns amigos que apostam junto com ele lá no site CSGO Empire e todos eles começaram a colecionar skins no ano de 2020. Uma dessas amizades que eu tenho certeza que o HK fez foi com a Gabi que é a pessoa que nós vamos analisar o inventário no vídeo de hoje. Eu não sei se eles já têm essa amizade há muito tempo ou se eles acabaram desenvolvendo uma amizade apostando juntos. O fato é que já foram vistos aí juntos apostando diversas vezes no CSGO Empire valores absurdos de realmente dezenas de milhares de dólares. O que chamou a atenção da comunidade e chegou no meu ouvido porque ela, além de estar apostando junto com o HK, valores insanos lá no Empire também montou um inventário de CSGO com muitas skins raras, facas, Doppler Jam várias skins aí que muita gente gosta como House, a Dragon Lord, etc. E também vários adesivos de Catuviso 2014 aplicados aí também nas skins dela. Agora, esse inventário tem uma peculiaridade, tá? Tem uma curiosidade muito insana e eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Mas eu só queria pedir, não esquece de deixar um likezão aí nesse vídeo e também ativa aí as notificações do canal pra você receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no ano de 2021. Eu vou postar vídeo diário aqui, sempre às 6 horas da tarde, então venha assistir porque agora a gente tá mais focado ainda do que nunca em skins de CSGO já que também as skins estão valorizando demais, tá? Tá numa alta muito boa e crescente e eu acredito que pra 2021 vai continuar valorizando muito. Bom, a questão é a seguinte, eu tô aqui já no inventário da Gabi é uma pessoa que eu não conheço muito bem, já conversei algumas vezes na Steam pra tentar comprar ou fazer alguma trade, tá? Pras skins aí que eu tava interessado, que estavam no inventário dela e ela também já veio me procurar uma vez ou outra interessada em algumas skins do meu inventário. E realmente ela tava interessada em skins bem raras, tá? Não era uma skin ou outra, tipo, baratinha. As três skins que eu lembro de cabeça, assim, que ela tava bem interessada era a minha Cobalt Skulls Factory New, a minha Dragon Lore Factory New com armor power rolo e a minha K Headline com 4 armor powers. Então vocês podem ver que ela já foi diretamente nas minhas skins mais caras. Agora, um relato que eu sei aí realmente que eu já recebi diversas prints no WhatsApp de amigos meus é que ela postava alto no CSGO Empire. Já recebi prints, assim, que ela tava postando 50 mil coins, 40 mil coins no TR ou no CT e muitas das vezes ela ganhava. Então, assim, pelo que eu sei, tá? Pelo conhecimento que eu tenho, ela fez muito dinheiro com skins de CSGO. Ela já tinha esse dinheiro antes. Ela acabou depositando no CSGO Empire e em outros sites de aposta e ela fez um lucro absurdo que começou também a chegar no ouvido de muita gente. Muita gente começou a ficar sabendo que ela tava comprando skins. Então também tem alguns amigos que venderam skins pra ela. E ela tem aqui realmente alguns colecionadores que, tipo assim, tem umas skins muito boas, tá? Esse, por exemplo, o Martin aqui, ele tem skins muito tops e, basicamente, ela comprou diversas skins de CSGO pro inventário dela. Vamos dar uma olhada rápido no Showcase. Por exemplo, já começamos com uma HAL Factor New com I by Power Rollo e Crown Foil. Tem uma M9 Emerald, uma Dragon Lore, Butterfly, Safira e Ruby, I by Power no Rollo. Tem mais duas HALs aqui, M9 e Safira. Ou seja, só do item Showcase aqui já dá pra saber que vai ser um inventário brutal. Agora, qual que é a curiosidade e qual que é a parada que eu tenho que contar pra vocês? É o seguinte, ela não tem apenas um inventário. Ela tem dois inventários de CSGO. Esse que eu vou mostrar pra vocês tem aproximadamente 2 milhões de reais. E eu sei que logo depois de criar esse daqui, ela criou outro. E ela colocou mais de 1 milhão de reais lá em skins. E o motivo é o seguinte. Esse inventário aqui que vocês estão olhando na tela, esse perfil aqui, apesar de não estar escrito aqui Vakban ou nada do tipo, ele tá proibido de trocar. Esse inventário aqui não consegue trocar skins nenhuma. Não consegue receber e nem mandar skins nenhuma. Agora, o motivo ao certo, eu não sei. Eu também não vou ficar aqui dando detalhes do porquê aconteceu esse Community Ban, que eu acho que foi o que ela tomou. Mas algo que a gente pode fazer aqui, só pra vocês entenderem, é o seguinte. Tem um site que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é o Country Dev, onde você pode checar o Ban que a conta da Steam já levou. Então, por exemplo, essa daqui é a minha 64 ID lá do Steam. Se eu der um check aqui, vai aparecer aqui, ó, nenhum ban detectado. O que significa que a minha conta tá aí perfeitamente top, perfeitamente limpa e nunca recebeu um ban. Se a gente cola o Steam 64 ID dela aqui, nesse Steam Ban Checker, também aparece aqui pra gente que não tem nenhum ban detectado, mas agora há pouco eu fiz uma busca e tinha aparecido Shadow Ban da Steam, tá? Então, o que que acontece na realidade? Ela tomou um ban, porém é um ban fantasma, tá? É um Shadow Ban, um ban nas sombras, digamos assim, que não é detectável. Porém, se a gente entrar aqui em outro site que eu também gosto de olhar, que é o CSGO Exchange, e carregar aqui o perfil dela e todas as skins dela, pra gente tentar entender qual foi a última vez que esse perfil fez uma troca, ele vai mostrar pra gente aqui o dia 11 do 9. Ou seja, esse perfil já tá aí há mais ou menos 3 meses sem movimentar nenhuma skin. Então, assim, como eu falei pra vocês, eu não sei ao certo o motivo do ban, e eu não vou ficar mais rolando a respeito disso, mas esse perfil aqui não está podendo trocar skins, ele recebeu um Shadow Ban aqui na Steam, tá proibido de trocar skins até que isso se resolva, ou talvez eternamente. Bom, agora vamos lá, eu vou clicar aqui no inventário dela e vou mostrar pra vocês todas as skins que ela tem. Não vou ficar indo skin por skin falando qual o preço, porque eu já falei pra vocês que vale 2 milhões, e ela tem um outro inventário da Steam, no momento eu acho que tá privado, mas se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu posso fazer um vídeo aí um dia a respeito desse outro inventário da Gabi, porque sim, ela é a colecionadora aí que mais possui skins entre todos os inventários aí do Brasil. Então vamos começar aí, ó, rapidamente, vamos dar uma olhada o que ela tem aqui já na primeira página. É um inventário de 7 páginas, então vamos nas skins principais. Temos aí uma Glock Fade com Crown Foil, temos aí duas Desert Eagle Blaze, ó, algumas skins aqui eu sei que ela fez o Craft, tá? Ela aplicou os adesivos, mas eu não sei ao certo quais. Temos aqui também uma USP que o Confirmed Start Track com 3 Titan de Kato 2015. Temos aqui, cara, essa skin aqui, essa skin é muito top, eu tenho que mostrar pra vocês. É uma HAL Factor New com Eye by Power Rollo e Crown Foil. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você deve saber que eu também tenho uma HAL 0.01 aí com Eye by Power Rollo colada exatamente nessa mesma posição, e eu sei que ela pagou bem caro aqui nessa skin, foi algo em torno de 55 mil reais, tá? Ah, um pouco mais até, na verdade, dependendo da cotação aí do dólar. E olha só, é 0.03, tem Eye by Power Rollo aqui, além de tudo, ainda tem um Crown Foil na melhor posição, que ele fica gigantesco. É um skin muito top, tá? Existem pouquíssimas no mundo, e, cara, eu gosto bastante dessa skin aqui, em especial, tipo, da HAL com Eye by Power Rollo. Os outros adesivos eu acho que não são necessários. Descendo aqui pra segunda linha da primeira página, ela tem uma Dragon Lore 0.02 com Vox, de Kato 2015. Esse aqui, se eu não me engano, é o adesivo aí de Kato 2015 Rolo, mais caro de todos. Então, é uma combinação aí que custa em torno de 40 mil reais pra ser feita, né? Pra comprar o adesivo, comprar a Dragon Lore e colar. Cara, é uma skin muito top. Float tá abaixo, né? 0.02. Eu não sei se ela que craftou, mas, pô, fica uma skin bem da hora. Se eu não me engano, acho que o cachorro também fez um craft assim. Logo depois aqui, ela tem duas facas safiras, tá? Nessa primeira página. Então, temos aqui uma Bayonetta Safira. Não tá com a Spine muito clean e tal. Eu acho que ela pegava várias skins do Empire, mas também ela comprava de colecionadores. Essa aqui é uma faca que custa aproximadamente 20 mil reais. Eu gosto pra caramba dessa faca, cara. Normalmente, eu não tenho nenhuma, mas eu gosto pra caramba dessa faca. Tem também aqui a Flip Knife Safira. Loat 0.02. É uma faca bonita, né? E ela tem diversas Doppler Gems. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Descendo aqui pra terceira linha, nós temos duas AKs que a galera gosta bastante. Uma é a Fire Serpent, tá aí, Factor New. E a outra é a Wild Lotus Minimal Weir. Agora, outra coisa que eu sei que ela fez, tá? Inclusive, tá aqui a própria Name Tag. Ela craftou essa Wild Lotus com quatro Patovita 2014. Quatro team dignitas. Vamos dar uma conferida nessa skin aqui em game. Bom, galera. Pra fazer esse craft aqui, tá? Ela comprou a Wild Lotus, que deve ter custado algo em torno de 10 mil reais. E aplicou mais de 5 mil reais em adesivos, cara. É um craft meio doido. Se fosse holográfico, cara, ia ser completamente maluquice. Mas é um craft aqui caro, né? Ela aplicou mais de 5 mil em adesivos. Fica uma skin interessante. Uma pena não ser os holográficos, que tem aí o efeito que muda de cor, né? Mas é um craft, pô, muito interessante. Temos aqui agora, ó, M9 Marble Fade, uma luva Emerald Web, pra combinar aqui com essa M9 Esmeralda. Uma faca muito top, que custa aí abaixo dos 40 mil reais. Eu, particularmente, não gosto muito de M9 Emerald. Eu já tive no passado uma Stat Trek, e recentemente eu tava com uma .004. Acabei me se fazendo dela, porque eu não tinha luva verde, não tinha muitas skins que combinava. Mas é uma skin muito top, né? Custa aí quase 40 mil reais. Muita gente gosta dessa M9, e muita gente tem ela como a faca dos sonhos. Então, mais uma skin aí no inventário dela. Só essa página já deve estar passando aí de 200k fácil. Eu acredito que nessa primeira página aqui, não tem nada muito interessante aqui, relevante pra gente mostrar pro vídeo, mas tem mais algumas facas e luvas. Depois eu mostro a coleção completa dela aí de luvas no final do vídeo. Vamos pra segunda página. Ó, aqui o que eu já achei? Butterfly Saphir .008, velho. Isso daqui custa mais que 50 mil, tá, velho? É uma faca muito cara, muito top. Aproximadamente aí 50 e poucos mil reais. Tá num estado muito bom, né? Butterfly Saphira já é aí entre as facas Doppler a mais caras. Quando você coloca dois zeros após o ponto ali no float, mano, pra mim, é a melhor faca do jogo, tá? Se eu pudesse escolher só uma faca das que eu tenho, seria a minha Butterfly Saphira 0.002. Então, mano, essa faca aqui é uma peça rara, tá ligado? Mais uma skin top aí do inventário dela. Nessa segunda página aqui também, que é bem relevante, é esse iBuyPower aí de Katowice 2014. Hoje esse adesivo custa aí na casa de 8 mil reais. Nesse perfil dela, ela não tem nenhum adesivo holográfico solto, mas no perfil que ela criou, no inventário que ela criou depois de não poder mais trocar aqui nesse primeiro, ela tinha colocado alguns adesivos holográficos e... Enfim, ela gosta de adesivos de 4x2014. Eu também gosto, então todo mundo deve gostar hoje em dia, na real, velho. Aqui nessa página 2, a gente também tem uma AK Case Harned com iBuyPower rolo e Titanon rolo colados. Não é uma skin Blue Gem, mas é uma combinação Fire e Ice. Eu acho muito top, tá? O Titanon rolo colado na AK Case Harned, principalmente nessas partes azuis aqui. E também temos um iBuyPower rolo, tá ligado? Então isso aqui em game, mano, deve ser bem interessante aí na hora de você estar jogando CSGO competitivo, mas eu não sei falar pra vocês o preço dessa skin. Aí nessa página tem mais uma Butterfly, tá? Essa daqui, Ruby, 0.03. Acho que custa aí aproximadamente 25 mil reais e é uma faca muito top. Às vezes eu falo, ah, aproximadamente tanto, tem gente que me julga aí nos comentários. Galera, eu sei muito bem os preços das skins, porém eu foco em skins que são 0.00. Então se eu vejo uma faca 0.01, 0.02, 0.03, eu não sei falar o certo preço, mas eu vou dizer aqui 25 mil reais pra essa faca. Aqui nessa page não temos nada mais super interessante, sim, tem também uma Pandora, vou mostrar pra vocês depois todas as luvas certinho. Vamos para a terceira página aqui dela. Mais uma halta, essa daqui tá limpinha, não tem nada. Factor New. Temos um segundo iBuyPower, então ela tem dois iBuyPowers idênticos, tá? Um na página 2, outro na página 3. São 16 mil reais aí em adesivos. Temos aqui uma Karambit Crimson Web Minimal Rear. Eu acho uma faca muito bonita, apesar de eu não ter no meu inventário, mas acho uma faca interessante. Aí aqui nessa page nós temos diversas facas, né? Karambit, estalons, e basicamente não tem nenhuma safira ou rubi, então eu já vou passar pra próxima página aqui com vocês, que é a página 4. Aqui a gente já tem umas coisas bem interessantes, ó. Tem uma Cobalt Skulls Minimal Rear, gosto bastante dessas luvas. Temos aqui mais Glock Fade, Ultra Hal Factor New, tá bom? Tem aqui uma Gutsch Safira e também tem uma M9 Safira. Essa Gutsch aqui tá Factor New, né? 0.05. E essa M9 Safira não é Factor New, mas é a melhor Safira M9 Minimal Rear aí do mundo, tá? Ela tá top 1 aí entre as Minimal Rears. Não sei por que que ela pegou a MW, mas, enfim, tá aí no inventário dela. Aí temos aqui mais um adesivo aí de 42014, que é o NIP. Esse daqui tá holográfico, tá? Então, ninjas e pijamas. E basicamente nessa página aqui, tem várias outras skins também da coleção aí, Shattered Web, Wad Lodz, aqui é a Negev Millionaire, também a MP9, Wad Lili. Na próxima página aqui, a página 5, tem uma porrada de facas. Já me chamou a atenção aí o quê? M9, Crimson Web. Esse M9 aqui tá com uma teia bem legal aqui, ó, no Playside, e um float que é um pouco alto, mas é uma faca muito bonita, muito top e bem valiosa. Aqui nessa página nós também temos aí algumas luvas, e tem algo muito interessante aqui, que são essas Storage Units, tá? Ela tem várias Storage Units aí no inventário dela. No caso, essas aqui estão sem nenhum item, mas a gente tem algumas outras aqui, ó, que tem 626 itens. Essa primeira aqui tem 277 itens, então tem bastante dinheiro escondido aqui nessas caixas e também é uma parte aí do porquê o inventário dela vale 2 milhões de reais. Tem Glock Fade basicamente de todas as páginas, né, cara? Isso que eu acho interessante. Temos aqui Bayonetta Fade, várias carambes também, mais luva, mas não tem nenhuma Doppler, então eu quero focar mais nas Doppler Gems, tá ligado? Que ela tem bastante. E vamos passar aqui pra última página, que tem mais Doppler Gems. Temos aí duas Rubis e uma Emerald. Caraca, achei essa faca bonita, mano, acho que eu nunca tinha parado pra perceber. Uma Gut Emerald, uma faca bem bonita realmente, Factor New Float Bom. Temos aí a Shadow Daggers Rubi, Float 0.02 também. Eu não gosto muito dessa faca, mas ela é interessante. Eu lembro quando ela foi lançada aí no jogo, hype um pouco. Temos aqui também uma das minhas facas favoritas, que é a Carambit Rubi. Essa daqui tá 0.03. Tem alguns riscos ali no corner, mas é uma faca que é muito linda em game, pra mim acho que é uma das Rubis mais daoras que existem, tá? Essa faca hoje aqui tá mais ou menos 20 mil reais. Aí temos também, pra combinar com a Rubi, a Adaga Safira, tá? Um float muito bom de 0.009. E pra finalizar aqui nessa última página, que a gente pode ver, tem também aí uma AWP Príncipe Factory New, temos aí outra Negev Mjolnir, e temos aqui uma luva Factory New, e uma Vice Minimal Rear. Bom, resumindo, o que que tem bastante aqui nesse inventário? Doppler, velho. Tem muita faca Doppler, vocês podem ver aqui que realmente tem uma página de Dopplers, e dessas aqui, várias são Safiras, Rubis, e Emeralds, tá? Isso aqui é muito valioso. Temos também diversas skins aí, com Katowice 2014 e 2015 aplicados, tá? Algumas aqui eu acabei não percebendo, mas a gente tem, por exemplo, uma Cobalt Disruption, com Titan Hollow. Eu particularmente gosto dessa skin, se tivesse aí no estado Factory New, eu ia gostar um pouco mais. Tem aqui também essa P250, com Titan IVP, tem aquela KK's Hardened Fire S, que eu mostrei pra vocês, tem uma outra KK's Hardened, com Virtus Pro Hollow, e tem três adesivos soltos que ela tá mostrando aqui no momento. Por que que ela tá mostrando? Porque podem ter aí outros adesivos escondidos, tá? Na box dela, realmente. Ela tem aqui diversas skins, né? 270 nessa, 600 nessa, e essa daqui é uma Star Junction aí de stickers. Então, acredito que aqui tá uma grande parte aí do valor do inventário dela. Agora, vamos conversar um pouquinho aí sobre quem é a Gabi e de onde que ela surgiu, tá? Pelo que eu sei, ela ficou bem famosa assim, lá no CSGO Empire, e ela tava aí com o objetivo de pegar top 1 do Brasil, passar aí o inventário top 1 do Brasil, e ela tava com muita grana. Lá no CSGO Exchange, o inventário dela tava realmente já chegando, se eu não me engano, no top 20 do mundo. Então, ela investiu bastante em stickers, bastante também em luvas. Olha essa coleção de luvas, tá ligado? Ela tem diversas luvas diferentes, tem Imperial Blade, tem Pandora, Emerald Web, Cobalt Skulls, luva Vice. Essa Vice dela aqui é Minimal Weir, ela tá com float bom, tem um pouco ali de desgaste, mas é uma luva top, muita gente gosta dessa luva. Bastante gente curte também a Cobalt Skulls, eu sou uma dessas pessoas que, pô, acho muito da hora ir a Cobalt Skulls com as facas safiras. E no geral, o inventário dela é realmente bem valioso. Aqui no CSGO Exchange, no momento, tá aí top 55 do mundo, mas porque ela escondeu muitas coisas, tá dizendo aqui 86 mil dólares, mas a gente sabe que não vale só isso, porque, por exemplo, essa HAL aqui tá dizendo que ela vale 10 mil, mas eu falo pra vocês que ela vale mais de 50. Então esse valor aqui é aproximado apenas uma base aí que eles pegam em algumas skins que eles acham que sabem calcular o preço, mas tá tudo errado, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, o inventário do HK que eu mostrei pra vocês em um vídeo aí uns dias atrás, tá avaliado aqui em 71 mil dólares, mas eu falei pra vocês que valia mais de um milhão, tá? E o dela tá ainda acima dele, aqui na posição 50 e poucos, aqui 54, e tá valendo aí 86 mil aqui, tá? Pelo CSGO Exchange, que não é base de nada, tá ligado? O meu próprio inventário aqui tá avaliado em 21 mil dólares, tipo praticamente 100 mil reais, mas vale 10 vezes mais do que isso, então não vamos confiar nesse site, tá ligado? Esse site aqui não consegue calcular direito as facas safiras, as facas rubis e as skins aí com o Kato 2014 aplicados. O que você achou aí desse inventário? Com a palavra tenta escrever aí pra mim, tá? Que eu vou ler todos os comentários, particularmente eu acho que a skin mais da hora do inventário dela é aquela HAL igual a minha, tá? Que tem também um Crown Foil aqui e tem um float muito bom também. Se você tem informações aí a respeito do Shadow Ban que a Gabi levou, pode deixar nos comentários, podem usar a aba de comentários pra conversar entre vocês e tentar entender exatamente o que aconteceu. Agora, como eu disse no começo do vídeo, depois de receber esse Shadow Ban e não poder mais fazer trades, ela criou outro perfil na Steam e ela começou também a colocar novamente o foco de ser o inventário mais caro do Brasil. Então assim, que doideira, tá? Eu não sei detalhes e basicamente tô falando aqui só o superficial pra vocês, mas também sei que junto com o HK, ela fez diversas donations lá no CSGO Empire e mandou bastante dinheiro bastante tip pra alguns players colecionadores de skins e streamers de CSGO que estavam jogando lá no CSGO Empire. Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não sai daqui sem deixar o seu like que ajuda bastante e pra continuar acompanhando o vídeo do canal é só clicar em um desses dois que tá aparecendo aí na tela. Eu sou o Luguin e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, falou! Tchau!